O sol ainda brilha para os turistas em Lisboa, mesmo com os hotéis e Airbnbs cada vez mais caros. Mas para os moradores a situação é outra e muitos vivem nessas conjunções. Melita Tomás Fernandes está desesperada e teme por sua casinha. É uma das muitas moradias ilegais nos arredores de Lisboa. Januário Fernandes, um trabalhador humanitário, tenta ajudá-la. Há apenas dois anos, escavadeiras demoliram casas de forma indiscriminada. Outras permaneceram de pé. A própria Câmara não apresenta uma situação que se possa dizer uma situação estável. Neste caso deste bairro e noutros bairros que eu já estive, é a própria população que procura alternativas. A maioria das famílias que mora aqui vem de São Tomé e Príncipe, uma escolônia portuguesa. Nenhuma delas consegue mais pagar o aluguel mesmo trabalhando. Eu vivia em uma casa de 600 euros. Depois eles queriam aumentar para 800 euros. Como eu não tenho como pagar, então vim aqui. A caminho de casa, perto de uma antiga habitação social, Giorgina Simões mostra como o mercado imobiliário está superaquecido. A enfermeira de 58 anos vive num bairro próximo dos trilhos de trem e paga 300 euros por mês, o que é muito para ela. Ela teme o aumento do aluguel. As rendas estão com um preço muito alto em relação ao ordenado mínimo que a gente tem. É muito difícil. Eu já faço horas a mais para poder ter um carro, porque com os horários que eu tenho, eu tenho que ter carro. Porque não tenho transportes àquela hora, não é? Para me poder deslocar de um sítio para o outro, eu tenho que trabalhar 13 horas. Apartamentos novos estão disponíveis a partir de 400 mil euros. O corretor de imóveis, José Cabral, tem feito bons negócios aqui, mas ele também vê o lado negativo. E que a paz social é uma característica muito apetecível. No momento em que a perdermos, vamos também perder a capacidade de atrair parte do investimento. Agora o governo pretende introduzir um programa especial para garantir que mais nenhum apartamento será alugado para turistas e os proprietários sejam forçados a alugar imóveis vazios por um período mais longo. O prefeito de Oeiras não acredita na mudança. Sem uma solução, esses bairros ilegais devem continuar crescendo. Afinal, os preços dos imóveis continuam subindo. O prefeito de Oeiras não acredita na mudança.